Quando o assunto é fazer pão, gente, é comigo mesmo. Vocês que me seguem no Instagram já sabem que eu posto lá toda semana todos os tipos de pães que eu faço aqui em casa. E aproveitando que eu adoro esse assunto, adoro fazer pães, vou trazer para vocês aqui hoje, nesse vídeo, uma receita de como vocês podem fazer o pãozinho de rabanada para vocês fazerem no Natal desse ano. Afinal de contas, a rabanada não pode faltar na nossa ceia, principalmente dos brasileiros. Vou começar preparando uma esponja, que é um pré-fermento para poder fazer o meu pão de rabanada. Coloquei 60 gramas de farinha de trigo, 3 gramas de fermento seco. Vou dar uma misturadinha para depois colocar 60 gramas de água em temperatura ambiente. Agora eu vou misturar bem para poder não ficar nenhum gruminho de farinha. Vou colocar um filme plástico para poder proteger e deixar essa mistura dobrar de volume. Agora é só proteger essa mistura para não ressecar. Depois, quando tiver chegado no ponto, a gente vai preparar a massa para esse pão de rabanada. Eu tenho aqui os ingredientes para poder começar a preparar esse pão de rabanada que eu vou trazer para vocês aqui hoje. A minha esponja, o meu pré-fermento já chegou no ponto. Eu vou colocar na minha batedeira. Vocês podem sovar na mão também. Eu estou com muito problema nas articulações. Não consigo sovar na mão, porque dói muito as minhas mãos. Mas vocês podem fazer, porque eu já fiz muito essa massa aqui nas mãos e dá certo também. 240 gramas de farinha de trigo, tá gente? O total de farinha é 300 gramas, porque foram 60 gramas para esponja, para o pré-fermento e agora 240 para a massa. Aqui tem um ovo batido, mas eu vou usar só a metade nessa receita aqui. Não precisa colocar o ovo inteiro. A outra metade eu vou deixar, porque eu vou usar depois para poder pincelar na hora de levar para assar. 5 gramas de sal. 30 gramas de açúcar. Eu tenho aqui 90 gramas de leite integral. Esse leite pode variar, pode ser que precise um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque depende de como a nossa farinha absorve os líquidos, tá gente? Então eu nunca coloco tudo de uma vez. Eu separei 90 gramas, mas eu vou sempre deixar um pouquinho para poder colocar depois, caso seja necessário. Eu vou começar batendo primeiro esses ingredientes e depois eu vou acrescentar a manteiga no final. Se vocês não tiverem a batedeira, vocês vão fazer na mão. Como eu falei antes, que dá para fazer também. Eu vou acrescentar o restinho do leite, que a minha massa está bem seca, tá? A massa está bem rígida, porque também ainda vai entrar a manteiga. Eu vou bater mais um pouquinho para depois começar a acrescentar a manteiga. Agora eu vou acrescentar 30 gramas de manteiga aqui junto com os outros ingredientes dessa massa. Se vocês estiverem fazendo na mão, essa hora aqui vai dar uma gastura, porque vai começar a grudar bastante nas mãos, mas é só continuar sovando que depois a manteiga se mistura e aí você consegue sovar bem a sua massa. Vou colocar um pouquinho de farinha na bancada para mim poder deixar essa massa aqui descansando. Vou mostrar para vocês como que ela ficou. Ainda não está com uma aparência muito lisa. Se vocês não tiverem a planetária ou a batedeira, vocês vão fazer esse movimento aqui, tá gente? Dissolva. Mesmo que grude um pouquinho depois de um tempo, a massa vai ficando bem mais maleável. Vou mostrar para vocês, porque ainda tem um pouquinho de manteiga que não se misturou bem com a massa, porque eu tinha que ter colocado a manteiga em ponto de pomada e a manteiga estava gelada. Então tem ainda uma parte aqui que eu preciso misturar. Eu aproveito e mostro para vocês a sova, esse movimento aqui. E quando começar a grudar, vocês não se desesperem que vai dar certo depois no final. É só continuar fazendo a sova por mais ou menos uns sete minutinhos. Aí agora, essa massa vai ficar aqui mesmo, na bancada. Vou deixar descansando. Vou colocar um paninho limpo aqui em cima e vou deixar 30 minutos. Só depois a gente vai modelar na forma do pão. Depois de 30 minutos, eu vou pegar a minha massa e vou começar a abrir na bancada. Eu vou fazer esses movimentos que vocês estão vendo e vou fazer um formato de um retângulo para poder colocar essa massa dentro da forma que eu deixei ele separada. Eu vou abrir essa massa mais ou menos no mesmo comprimento da forma que eu estou usando. Aí eu vou fazendo esses movimentos para poder esticar bem a massa e chegar mais ou menos naquele comprimento que eu medi da forma que eu vou usar. Depois eu vou fazer esse movimento aqui como se eu estivesse formando um triângulo com a massa e vou trazer essa parte aqui do meio, onde tem essa ponta, na minha direção, enrolando essa massa para poder formar o meu pão. Vou fazer esse movimento. Quando chegar na metade, eu faço de novo o mesmo movimento como se eu estivesse fechando essas duas pontas. E aí depois eu vou trazendo essa massa sempre na minha direção, fazendo esse formato do pão para poder entrar naquela forma. Vou fazer também aqui, gente, uma costura com essa massa, esse fechamento para poder a massa ficar um pouquinho mais fechada. Vou dar uma boleada também para poder sempre ficar no formato mais ou menos da forma que eu estou usando. Aqui eu vou colocar bastante desmoldante. Se vocês não tiverem, pode ser também bastante manteiga com farinha para não grudar. Vou fazer esses movimentos aqui que vocês estão vendo com as mãos para poder acertar também a massa nesse formato da minha forma. Agora eu vou deixar aqui descansando até dobrar de volume. Bom, gente, agora eu vou levar o meu pão para o forno. Essa forma é um pouco maior do que a capacidade dessa massa. Vocês podem usar uma forma menor. Eu vou deixar as medidas certas para essa quantidade de massa. Agora eu vou pincelar aquela metade do ovo que eu deixei aqui reservada. Meu forno já está aceso há 20 minutos. Agora eu vou pincelar com a metade do ovo que eu tinha deixado reservado e vou levar o meu pão para assar mais ou menos de 40 a 45 minutos. Agora eu vou tentar tirar aqui o meu pão da forma ainda quente porque tem que ficar numa grade para poder não criar umidade aqui em volta. Então eu vou pegar uma faca para poder descolar aqui dos lados. Eu passei bastante desmoldante para não grudar. Vocês podem caprichar na manteiga com farinha de trigo também para conseguir tirar fácil, porque tem que tirar enquanto está quente, tá? Porque senão depois ele vai criar uma umidade aqui embaixo, né? Onde está a forma do pão. Então a gente vai tirar ele aqui para ele esfriar na grade. Está bem soltinho. Então agora eu vou deixar ele esfriar totalmente. E também para poder fazer a rabanada, o pão tem que estar dormido porque ele vai dar uma ressecada e vai facilitar muito para a gente poder fazer a rabanada. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou vir aqui para poder fazer as rabanadas com esse pão para poder ver o resultado da rabanada feito com o pão caseiro. Gente, agora eu vou deixar aqui as fatias do meu pão para rabanada ficar mais sequinha, ficar mais durinha para poder também facilitar o preparo da rabanada. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo que vai ser o preparo dessas rabanadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.